Olá, meu nome é Júlio e eu tô fazendo uma viagem com essa Kombi aqui, ó Viajando por todo o estado de São Paulo É, já fazem cinco meses já E agora eu tô na cidade de Badiba City Badiba City já é uma cidade que eu conheço Quer dizer, já estive aqui e tal, porque eu morei em São José do Rio Preto Morei dois anos e meio em São José do Rio Preto E agora eu tô aqui, na Expedição São Paulo Voltando pra região, Badiba City, São José do Rio Preto Dá uns barulhos de caminhão, carro e tal Porque já tô perto de uma cidade movimentada Tô perto da rodovia, da entrada de Badiba City E o que é esse canal aí? Eu tô viajando pelo estado de São Paulo Conhecendo as distâncias turísticas Os lugares turísticos, os não turísticos Meu dia a dia, morando dentro dessa Kombi Vamos ver o que tem pra fazer aqui em Badiba City Olá, meu nome é Júlio e eu tô fazendo uma viagem com essa Kombi aqui, ó Tô morando dentro dessa Kombi E viajando por todo o estado de São Paulo Tá um barulho aqui, vocês vão me desculpar Porque eu tô na beira da avenida, aqui da entrada de Badiba City Hoje eu tô no município de Badiba City E o que que eu vou fazer aqui? Não sei ainda Não sei, acabei de chegar aqui E... Cinco meses morando aqui nessa... Ó, deixa eu mostrar Aí ela aí, ó Cinco meses morando aqui nessa Kombi Já conheci mais de cinquenta e cinco cidades Deixa eu botar vocês aqui dentro pra vocês espiarem Ó, tá meio bagunçado Aí É aqui que eu moro E agora que eu parei aqui Na entrada da cidade Porque eu vi que tem bastante carro E bastante hortifruti aqui Sabe, verdura, legumes, fruta e tal Como tinha bastante carro Falei, vou parar aqui Porque o negócio é bom Ó, esse lugar aqui Vou ali comprar umas coisas que tô precisando Depois a gente... Vamos lá entrar na cidade Badiba City Conhecer o centro Beleza? Vem comigo Se inscreva no meu canal Ixi Maria Entrei ali Salgado por isso das coisas É mais... O negócio ali é mais cômodo assim Pra quem tá passando aqui na rodovia e tal Isso aqui já tá entrando na cidade Chegando no trabalho Para, compra as coisas e tal Por isso tem bastante gente Mas é salgado Por isso eu vou comprar minhas coisas Mais... Supermercado Aí pra dentro Buenos dias E aí moçada Beleza? Ó Tô mandando meu café da manhã aqui Pãozinho Presunto e queijo Modo cama ativado ainda Daqui a pouco isso aqui vai virar uma sala E... A programação hoje tá bacana Vocês vão ver Daqui a pouco eu tô lá no centro de Badiba City Aqui ao lado da Igreja Matriz Toda vez que eu chego na cidade Eu vou direto pra Igreja Matriz Primeira coisa que eu faço Que aí eu... Converso um pouco com o pessoal Na rua Pra saber mais ou menos O que tem pra fazer na cidade e tal E... A Igreja Matriz, né? Onde quase toda a cidade começou Foi ao redor da igreja Então eu acho bacana Sempre chegar e vir pra Igreja Matriz Então vamos descer aqui Vamos comigo ali, ó A igreja tá aqui do meu lado Eu vou ali pra fazer uma foto Que eu sempre ponho a foto da Matriz também No Instagram É o Viajor E... Te convido pra... Me seguir Se inscreva nesse canal aqui Se você é de Badiba City Se você tá vendo esse vídeo Se inscreva nesse canal Vem comigo viajar Pro estado de São Paulo Aí, a Kombi ficou estacionada lá E aqui, ó Já é a Praça Matriz Olha que pracinha gostosa Então as árvores aqui de... Se eu não me engano Chama chuva de ouro essa árvore aqui Ó, ela tá florida agora Muito bonita E aqui é a Igreja Matriz Coreto Igreja Matriz Vou fazer a foto pra pôr no Instagram Muito bonito, muito bonito, ó Chuva de ouro Badiba City Por que será que leva esse nome A cidade de Badiba City? Vou pesquisar aqui Enquanto eu faço a foto Da igreja E já conto pra vocês Por que que chama Badiba City Se tem algum significado Quem que foi esse tal de Badiba City aí Ah, tá, ó Dei uma olhada aqui Ó que legal a história aqui De Badiba City É... Lá por volta de 1900 Chegou aqui na frente da... Da igreja Provavelmente era ali, assim Chegou... Chegou um ser aqui Montou uma... Um tal de secos e molhados É uma venda, né Só que aí... Não tinha nome, nada ainda Era um... Tinha muita mata aqui Não tinha estrada, nada Aí lá em 1926 É... Aqui recebeu o nome de Borboletas Badiba City Badiba City Chamava Borboletas E assim Que na verdade Esse tal... Essa tal de Borboletas É... Ainda era uma vila Tal Aí em 1956 É... Borboletas passou a ser distrito de São José do Rio Preto Foi o primeiro distrito de São José do Rio Preto Foi... Borboletas... Isso em 1959, né? Então... De 1959 Até 1963 Foi chamada de Borboletas Do distrito de São José do Rio Preto Aí... Passou a se chamar Badiba City, né? É... Foi... E Badiba City É em homenagem A um deputado Que era de São José do Rio Preto Que chamava Badiba City E aí... Provavelmente ele deve ter ajudado a... A... A Badiba City Se tornar um município, né? Independente de São José do Rio Preto Deixar de ser um distrito E aí recebeu esse nome Badiba City E aí... Tá no Wikipédia Que o pessoal tem muitos moradores aqui Mais antigos, assim Que não gostou muito dessa história aí De transformar Borboletas Em Badiba City Olha que legal Por coincidência Eu tenho que enviar Algumas camisetas aqui Pelos Correios E... E a tal da casa O vilarejo Que começou a cidade Muito provável que Ficava ali assim, ó Por ali Onde é os Correios Que é na frente da igreja Então eu vou lá agora Então eu vou ali agora Postar as camisetas Nos Correios Nos Correios E... Mas... Sempre é uma dificuldade A hora que chega nos Correios Porque... A caixa pra enviar É caríssima A caixa Então tem que ter uma caixa Tem que ter uma embalagem Pra... Pra enviar Aí quando chega ali Muitos não querem Passar a fita Em crepe Em volta Que não é Não é obrigação deles, né Mas tem que passar a fita Colocar o papel Enderizar, né Colocar lá o endereço Destino Remetente e tal Vamos ver Como é que vai ser aqui Na Diba Diba City As badaladas Foi o que eu falei mesmo Pessoal, ó Tive que ir atrás Dessas caixinhas aqui Rodei, rodei, rodei E vai no supermercado 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 Tô suando Mas... Agora arrumei esse caixinho Pra... Pra enviar as camisetas Agora precisa passar a fita Aqui ainda Colocar o endereço Ixi, burocracia Aí pessoal É o Viajor Está aqui agora Na Arena B8 Arena B8 Aqui em Diba City Vou fazer umas imagens Aqui pra vocês conhecerem Aí Duas... Duas quadras De areia aqui Aí tem um barzinho lá Televisão Música Atrás do barbuzinho Não saiu não Cezinha Panini Dono do álbum Da Copa do Mundo lá Panini Esse cara aqui, ó Quando eu mudei de Novo Horizonte Pra Rio Preto Meu irmãozão Abraçou eu lá Na escola Estamos se revendo Aqui agora E o Badi Que morou num prédio Que eu lá Pantheon, né? Agora virou um jogador Profissional de futebol Vai nativo E aqui é a Arena B8 Aqui na Arena B8 Fica aqui em Badi Bacite Top demais Lugar bom Gostoso pra vir Praticar um esporte Venham pra cá Tem barzinho também Tô saindo de Badi Bacite Indo embora Eu ia mostrar mais detalhes do futebol Volei lá Ontem Na Arena B8 Tudo Só que acontece Tava tocando música lá Som E aí a música Desmonetiza o canal Aqui do YouTube Então eu tentei fazer umas imagens rápidas Pra não desmonetizar o vídeo Beleza? Mas ó Quem é de Badi Bacite Vai lá jogar futebol Vai lá jogar beat tênis Volei de areia E aí tem a cantina As coisas lá Top demais Bom demais Pra fazer um exercício E eu Sim, tô É Eu joguei futebol Lá, né? E Nossa Tô me sentindo super disposto Hoje, sabe? Fiz uma atividade física Forte ontem Dá aquela exaustada No corpo É bom demais Joguem Pratique em esportes E ó Tô saindo da cidade Tá um barulho aqui Porque eu tô na avenida Aqui indo embora Ali é a saída De Badi Bacite Boa viagem E saindo aqui Eu já vou cair na rodovia Assim Coisa de Ah Não dá Dez quilômetros Já vou estar em São José do Rio Preto Que vai ser o próximo vídeo Aqui do canal Então pessoal Ó Se não é inscrito no canal Se inscreva E Deixa um like aí no vídeo Um curtir Se gostou do vídeo Eu vou rodar todo o estado de São Paulo ainda Tem muita coisa pra conhecer Vou chegar lá na praia No litoral Então Se inscreva aí no canal Vem comigo Fazer essa viagem Pro estado de São Paulo Tchau 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 Tchau